Hoje, domingo, 8 horas da noite, vai ter uma estreia aqui no canal, falando dos bastidores de The King of Fighters 97 e 98. A gente falou no vídeo passado sobre o desenvolvimento do The King of Fighters 97. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar de personagens que não entraram na versão final do jogo, mas faltou um pouquinho só para entrar. Nós vamos falar também de todos os finais secretos e também nós vamos falar dos bastidores de The King of Fighters 98. Então não perde não, é hoje, domingo, 8 horas da noite e vai ter estreia aqui no canal. Então te espero lá, valeu, obrigado e até mais!